Olha ali galera, tô vendo daqui ó, tá o parasauro andando ó, tá sozinho ainda, perfeito, vai ser muito bom eu pegar ele, mas embora não esteja com tanta fome, ali tá parecendo que tá 100%, mas na verdade tá uns 80%, eu tô pensando se, ó ele tá comendo, ah não, ele tá tomando água ali ó, aí ele parou, perfeito. Eu vou ficar seguindo ele pra ver até onde ele vai, talvez ele esteja indo em direção a alguma família, alguma coisa, não sei, é claro que também eu vou ficar aqui escondido pra ele não me ver, senão ele vai sair correndo, aí vai ser, vai ser tenso eu pegar ele, eu não quero que ele se assuste, então por enquanto a gente só vai seguir, vamos ver até onde ele vai, ele tá de boa ali andando ó, ele não pode me enxergar, então o que eu vou fazer? Eu vou só seguir aqui pelo mato mesmo? Eu acho que ele tá seguindo o rio? É, não sei, eu espero que ele só siga o rio, porque daí fica mais fácil de seguir ele por aqui. Vou ficar de olho ó, ele não viu a gente ainda, perfeito, estamos com o nosso golden carnotauro, opa, 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 nossa velho, não sei como ele me viu, não sei, até que ele viu? Ele tá procurando ó, e rapaz, ele tá utilizando o faro, deixa eu me esconder mais um pouco. Porque ele pode enxergar minhas pegadas. Tá, ele não viu, ele não viu, não sei, eu correndo ele não viu. Nossa, que sorte, sério. Bem no momento que ele se virou, velho, não sei como é que ele não enxergou. Tu é cego! É que também eu tô num terreno meio alto, então tipo, talvez ele não tenha muita visão dali debaixo. Então tá de boa pra nós. E eu tô ficando com sede já, e agora tem um pequenininho ali de fome. Já dá pra caçar, galera. Nossa barriga já vai começar a roncar. Tá, mas vamos seguir ele pra ver se a gente enxerga alguma coisa, alguma outra família aqui na frente, como eu falei antes. Alguma manada, olha só. Mas eu acho que ele tá sozinho mesmo. E pelo que parece é um parasauro adulto. Eu não sei se ele tá totalmente adulto ou não. Olha, olhando aqui reto, não tem nada, galera. É, eu acho que vale a pena agora caçar ele. Porque não tem nada, velho. Olha ali, ó. Não tem nada ali na frente. Tá, vamos aproveitar que tem as árvores aqui. Vamos utilizar esse elemento e pegar ele de surpresa. Olha, ele tá ali, ó. Vou dar uma corridinha aqui de leve. Ah, vou ter que descer por aqui, senão ele vai ver. Bora, bora, bora. Tem quebrar que ele quebra a perna. Aí, beleza, não quebrei. Ele não me viu. Aí, ó, muito bom. Nossa, olha só. É a arte da caça. Ah, vale, tá bem aqui, ó. Ele não viu. E foi. Bora, 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 bora. Agora! Toma, peguei. Aí, ó. Ih, rapaz, me deu a cabeçada. Tentou me dar uma cabeçada. Aí, dei uma mordida nele já. Ah, vou ter que pegar. Aí, mordi de novo. Ih, ele me acertou essa. Ou não. Não, não me acertou, não. Tá de boa. Vou ameaçar agora. Aí, ameaçou de volta. Beleza. Isso, ameaçar de novo. Vai, ameaça, ameaça. Aí, ó. Toma. Aí, mordi. Perfeito. Olha só. Corre, parasaurinho. Corre, corre. Isso aí. Nossa, tomei uma agora. Eita, essa que eu tomei foi sinistro. Ele não tá totalmente adulto. Se ele tivesse adulto, ia ser um problemão pra gente. Porque ele tá muito forte. Bora, 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 bora. Aí, ó. Toma mordida. Toma mordida. Aí, perfeito. Ele tá se dando uma teleportadinha. Tipo, né? Você sabe, né? Goku. Sempre presente. Oi, eu sou o Goku. Ainda bem que ele não dá sangramento. Se ele der sangramento, ia ser... Ia ser tenso pra gente. Ó, de novo, ó. Bora, bora, bora. Aproveitar que ele tá sangrando. Ele tá correndo bastante. Toma, 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 toma. Aí, ó. Toma mordida. Toma mordida. Toma mordida. Aí, mordi de novo. Aê, conseguimos. Muito bom. Aí, ó. Grito de vitória, é claro, né? Pra alertar toda a ilha. E aí, ó. Agora enchei a nossa fome ali, que desceu um pouco mais. Perfeito. Boa. Isso aí, vamos se alimentar. Ele não era um para totalmente desenvolvido. Como eu falei antes, se ele fosse, de fato, um para grandão ali, 100%, aí ia ser um problema. Porque daí ele ia dar muito dano. Ele já me deu, olha o dano que ele me deu com uma só. E eu tô full adulto ainda. É tenso. Mas, beleza. Por enquanto, foi tranquilo. Muito bom. Estamos aqui de boa. Conseguimos caçar tranquilamente. Agora aqui, ó. 100% de água e comida. Tá tranquilo. Vamos deitar do lado e recuperar um pouco. Aí, ó. Ficar um pouquinho aqui de boa. Claro que olhando pro lado, porque com esse grito que eu dei, posso alertar alguma coisa. Mas pelo que parece, não tem nada. E começou aquele silêncio, né? Você sabe o que acontece no silêncio. Mas eu espero que não tenha nada mesmo. Doze segundos depois... Galera, ó. Só foi eu falar, ó. Tô escutando o Rex. E tá pra lá. Rapaz, mas tá meio longe. Ainda bem. Eu espero que ele não venha pra cá. Provavelmente, ele deve tá dando esse grito, porque tipo, ou ele tá caçando alguma coisa, ou já caçou. Ou ele tá tentando responder o meu grito que eu dei agora há pouco. Mas tá bem pra lá, ó. Será que ele vai vir aqui? Obviamente, eu não vou retribuir esse grito. Nunca. Ó. Ó ele gritando. Tá bem baixinho. Eu acho que ele tá se afastando, na real. Nossa, muito bom. Mas tá pra lá. Ó. Iaba, tá se afastando, não. Tá se afastando, não, véi. Será que ele vai vir pra cá? Por favor. Não venha. Eu ainda tô com a minha carcacita aqui. Que eu já... Ó. Ah, ele tá indo pra lá, ó. Pelo menos é o que parece. Tá, muito bom, muito bom. Tá, tá se afastando. Nossa, ainda bem. Se não, ia ser tenso, galera. Imagina um carno contra um rex. E esse grito é de adulto. Não é nem tipo filhotinho ou sub. É adultão. Tá, mas a gente tá tranquilo, ó. Tá protegido aqui. Nossa, ele tá indo bem pra lá, pra onde a gente tava antes. Desculpa, era lá no começo, lembra? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não vem pra cá, rexito, não vem. Deixa eu ver se ele tá lá mesmo. Será que dá pra ver? Não, não tô vendo nada. Não, talvez ele esteja em cima da montanha mesmo. Tá, beleza. Vou deitar aqui e ficar com a minha carcaça um pouquinho mais. Já tá começando a entrar em decomposição, então tá de boa. Daqui a pouco ela acaba e a gente vai embora. Seis horas e meia depois. Acabou a minha carcaça aqui, ó. E tá vindo de lá de cima, dois sucumimos. Eles tão seguindo o rio aqui. Faz pouco tempo, na real, que acabou a carcaça. Ih, rapaz. E agora temos um problema. Porque, tipo, com a minha carcaça, eu ia ter meio que uma safe, né. Tipo, eles iam querer pegar a minha carcaça em vez de mim. Isso se eles estiverem com fome, eu não sei. Eu vou ficar escondidinho aqui. Vamos deixar eles passarem. Olha lá, tão gritando, ó. E são dois adultos ainda por cima. Eu podia sair correndo pra lá, mas eu quero seguir o rio. Porque, tipo, aquele par, ele tava seguindo o rio aqui. Então, de fato, poderia ter algo lá pra cima. Sei lá. E esses sucumimos aí tão vindo de lá de cima também? Ah, não sei, galera. Será que tem algo pra lá? Fiquei curioso quanto a isso. Eu também. Vamos deixar aqui, então, os sucumimos passarem. Vou ficar bem escondidinho na pele. Eu espero que eles não façam a volta aqui. Imagina. Aí não tem o que eu fazer, né. Não, mas eles tão seguindo o rio aqui. Perfeito. Espero que eles não tenham me visto também. Aqui, ó. Beleza, vamos lá. É meio arriscada, mas... Vamos ficar aqui escondido. Olha só, tão passando. Olha os dois ali. São dois machos? Eu acho que são dois machos. Ih, rapaz. Tô na brotherage ali. Ó, tão seguindo aqui. Vamos, sucumimos. Passa logo. Eles tão bem na calma. Tão bem na manha. Ih, rapaz. Não deu uma paradinha ali. Ô, tá tomando água. Vou tomar água justo aqui. Tem todo um rio e os caras tomam água aqui. Ah, não. Tá usando... Ih, tá usando o faro, velho. Ih, rapaz. Ferrou. Ih, rapaz. Me viu. Nossa, corre, 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 corre. O outro foi dar a volta ali, ó. Valeu. Falou. Nossa, tô me ameaçando. Vou sair correndo por aqui. Valeu, sucumiu. Nunca vai me pegar. Nunca. Ele tá tentando. Valeu. Vou sair correndo, gritando socorro aqui. Aí, vazei. Perfeito. Vamos seguir aqui o rio, então. Bom, a nossa ideia inicial era essa, então bora lá, né? Vamos sair correndo. Ó lá, ó. Foram embora. Se afastaram. Beleza. Também não tinha como me perseguir. Impossível. Eu sou carnotauro, velho. Respect. Aqui é a velocidade da luz. Tá, vamos lá. Bora. Acho que é por aqui, ó. Não sei se tem uma curvinha ali. Ah, não. É só uma curvinha mesmo pra cá. Beleza. Bora. Daqui a pouco a gente tem que descansar também. Não dá pra ficar correndo 100% toda hora. Eu tô seguindo aqui o rio. E não é que de fato tinha mesmo a família de parasauro aqui na frente? Olha só, ó. Bem ali, ó. Tô vendo daqui já. Ih, rapaz. Tinha mesmo a família. Eu não sei quantos que são. Tô vendo três daqui. Claro que pode ter mais. Ih, rapaz. Acho que tem quatro, na real. Ou três. Não sei. Tem uns que estão aí no meio do mato, né? Tem isso também. Vamos por aqui, ó. Não quero dar de cara com eles porque esses aí são adultões. Ih, já tá me ameaçando, ó. Ih, já me viu um. Eu vou ameaçar aqui e sair correndo, né? Não tem o que eu fazer. Opa. Tem que desviar aqui pra não dar de cara com eles. Ó, são três paras. É, de fato eram três. Mas calma. Calma. Eu quero estar me ameaçando aqui sinistramente. Calma. Relaxa. Eu vou embora. Vamos deixar eles bem ali, ó. Não quero ter que eliminar todo mundo. Até parece, né? Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Vamos ficar aqui com uma vida nômade. Decarnautauro Golden. É isso, então. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri